Música Salve rapaziada, aqui é a Azul com o Dejo Atário, o jogo Lego Batman 3 Ali tem uma side quest que eu não sei o que tem que fazer, que tem que achar uma ostra Onde é que eu vou achar uma ostra, uma hora dessa? Da madrugue, me fala, onde eu vou achar uma ostra? Né? Então, nem tchum Vamos ver um personagem que tem aqui, ó, na sala dos troféus A gente sobe até aqui Plim Vamos botar o personagem do Brainiac Brainiac, aqui E vamos destruir isso aqui, ó Destrói essa peça, essa preda E destrói essa outra preda aqui, ó Aí, vai abrir ali Liberando um personagem que é o Adão Negro Puta, que pariu bom pra caralho, hein? Personagem bom Desculpa o palavrão Desculpa, fazer o que? Bom, o personagem bom pra caralho desse 250 pau Você compra o Adão Negro, que ele é o Shazam Ele é o Shazam do mal Olha, que louco Vou até pra lua Vou até pra lua mostrar animais detalhes Segura a onda aí Aí, Adão Negro Muito louco Olha, que animal, velho Personagem muito bom Ele tem os raios Uma mão ele tem os raios Outra ele tem outras bagunhas Olha lá, vamos quebrar aqui, ó O cara atira logo um relâmpido E aí, ele tem um poder relâmpido maldito aqui Naturalmente, ele vai Funcionar os interruptores ali Que você precisar de energia, né? Ele tem energia pra dar e vender E a única coisa que ele não faz É dar aquele Shazam Olha, ele dá Ele dá um pulo Que ele trecuta todo mundo que tá perto, ó Porra, animal, hein? Deixa eu bater aqui um pouco a Lerquina Vem cá Vem cá, vem cá, bonita Uau Adão Negro Adão Negro Ele voa Uma voa bonita, hein? Voa com requinte de... Ó, saindo fogo pelas ventas, mano É... Bom demais Esse personagem Capa dele Meia roça ali Meia... Desgastada É nota 10 Nota 10 pra mim Masterchef, viu? Esse aí é Masterchef Tá muito louco E ainda faltou o personagem do Shazam A capa dele Tudo desgranhada Desgranhida Muito bom Comenta aí o que você achou do Adão Negro E... É isso Terminar o vídeo de hoje Feliz por ter desbloqueado esse personagem Você fique ligadão Porque voltaremos com mais Lego Batman 3 A seguir Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto